Música A manhã tranquila de sábado estava quase terminando, em questão de segundos tudo mudou. A partir daí, a população acompanhava o começo de um drama vivido por dezenas de famílias, a maioria moradora da Travessa 3 de Maio, bairro de São Braz, em Belém. As imagens, mostradas com exclusividade pela RBA TV, em janeiro do ano passado, mostram o momento em que o prédio de luxo, ainda em construção, veio abaixo. O sonho de alguns virou pesadelo para muitos. Música Os esforços dos órgãos de resgate para retirar de baixo da montanha de Entulho, os corpos das possíveis vítimas durou quase uma semana. Cerca de três meses após o desabamento, o laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apontou como causa do desastre um erro no projeto de cálculo estrutural. Com o resultado do laudo, o delegado responsável pelo caso concluiu o inquérito policial, indiciando o engenheiro Raimundo Lobato, responsável pelo cálculo estrutural, e os engenheiros Carlos Paz e Carlos Paz Jr., responsáveis pela obra. Eles respondem na Justiça pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal grave. Mas só o indiciamento dos engenheiros responsáveis pela obra não foi suficiente para que as vítimas que sobreviveram à tragédia retomassem suas vidas. Deixou uma população, no caso aqui, uma comunidade em estado de choque mesmo. E como a gente já havia comentado antes e conversado a respeito disso, tudo o que aconteceu nesse dia vai ser relembrado, quer dizer, para nós é relembrado todos os dias. Quase um ano depois, muita gente ainda sofre as consequências. Pessoas que perderam casa, trabalho e parentes amados lutam contra o maior de todos os desafios. Venceram o medo, com a possibilidade de que um novo prédio seja erguido no mesmo lugar. O que nós queremos é voltar a ter paz. E a paz, para nós, hoje, significa ter a certeza de que nenhum prédio mais vai ser construído nesse lugar. No setor da construção civil, pouco mudou depois da tragédia. Operários continuam trabalhando em condições inadequadas. E o número de acidentes preocupa o sindicato da categoria. De acordo com dados do Sindicato dos Operários, existem cerca de 300 canteiros de obras em Belém. No ano passado, foram registrados pelo menos 40 acidentes. Nove operários morreram. Nós podemos dizer que não mudou em nada. A condição dos trabalhadores dentro dos canteiros de obra continuou mesmo. Os empresários estão preocupados só de entregar os seus prédios. Não tem uma política para combater os acidentes dentro dos canteiros de obra. Ano passado, nós perdemos, mais de nove trabalhadores perderam a vida. Este ano, nós já temos um levantamento de 40 acidentes ocorridos nos canteiros de obra. Então, a política, na realidade, que envolve os trabalhadores em termos de segurança, não mudou nada depois dessa tragédia. Continua a mesma coisa. Aplausos Aplausos Tchau, tchau.